Eu sou do Nordeste, na praia, no sertão, na capital, riqueza cultural de norte a sul Olá pessoal, aqui é Breno Modesto e está começando mais um Conexão Nordeste Hoje eu trago a banda que é o mais vixou na vida, que é a Ruína É uma banda que surgiu, na real, das ruínas de uma banda anterior que três dos membros filadores tiveram Que era Outubro, Outubro era uma banda que guardava mais com a mobile e tal Mas viajava muito, um som cabuloso, tive só o prazer de sacar um show deles antes do fim Da dissolução da banda como um todo, mas até que aí surgiu o Ruína Que já estreia abrindo pro inimigo, a banda do Juninho e do Rato Show Não vou ir nesse show, me arrependo muito, porque era anúncia da minha irmã Mas, enfim, o ponto é, a Ruína é uma banda que flerta com crush, sludge e tem assimilado elementos industriais no som Cada vez mais experimentais, pegando uma onda meio Death Kids e experimentando muito Até um tanto full of hell Né, bicho? A sacada da Ruína é que eles geram guitarra baixo batera e um vocal cidadão E aí o primeiro lançamento deles é um EP de nome Autofagia Tem uma recepção cabulosa e eles começam a rodar o Nordeste e fazer show praticamente todo fim de semana no Recife Desses dos quais eu colava lá atrás deles, tipo, se estavam tocando duas vezes no mesmo dia Eu tava no primeiro show e pagava ingresso pra sacar o segundo também Porque eu me tornei o fã número um da Ruína, véi E bem, a autofagia tem essa recepção e este ano de 2020, já durante a pandemia, eles gravam Transfigurar Que é seu segundo EP, tem uma lombra mais visual, é algo que foi gravado em casa e eles começam a extrapolar Para explorar bastante essa parada mais eletrônica, mais industrial Que fica particularmente lindo É menos extremo, é menos visceral, menos gritado, menos veloz que o primeiro Mas... É mais desconcertante e um tanto intimista Ele consegue pegar você e te jogar dentro do algo O primeiro ele é... você tem vontade de se bater, você tem vontade de entrar no Moshe No segundo você fica... saca? Você tem... é como se você olhasse pro vazio e o vazio te olhasse É muito doido O Transfigurar é algo que realmente eleva o Ruína Coloca o Ruína um passo à frente do que a gente tá acostumado a ver no Undergrado brasileiro Então... Vale o play, saca em Ruína, Transfigurar E Ruína, Autofagia Inclusive tem o físico e quem sabe rola um dissecando discos aí Beleza... Tenho dois físicos Enfim... E aí... Até mais pessoal, semana que vem Com a graça do Papai do Chão, a gente tá aqui de novo Música Música